Bom, estamos muito felizes por estar participando dessa festa maravilhosa. Estou com minhas filhas, minha esposa e a gente se divertindo muito. Parabéns ao casal Mazuca e Andréa. Ah, eu estou super, muito, muito feliz pelo que está vendo a Alessandra aqui. Eu amo os dois, parabéns. A festa está muito boa, valeu galera, beijo. Parabéns, a festa está linda, valeu. Ah, a galera está de parabéns pela festa, está muito bom. Está bombando. Cara, é, quero que eles sejam muito felizes pelo resto da vida. Dizzo, felicidade, amo vocês. Dizzo, felicidade, a festa maravilhosa, parabéns, vocês sejam muito felizes. É bem isso aí, é bem o que ela falou antes, miligual. Lê, beijo grande pra você, amo vocês dois, beijão. Quero desejar pra Diane, todo o meu amor, assim, pra ela, pros noivos, tudo de bom, que vocês sejam muito, muito felizes. Estou muito feliz em estar aqui no casamento do meu amigo Mazuca. E é por aí, é isso comigo. Eu estou bêbado já, corta, corta, corta. Quero dizer, essa festa foi super especial pra gente. Nós éramos de tudo, 16 horas. Eu conheço o Mazuca desde os 7 anos de idade. E foi, assim, uma surpresa muito grande estar com ele aqui. A homenagem que ele fez pra mãe dele. E eu estou muito feliz por estar aqui hoje. E todos os meus amigos. Ele merece tudo isso que a gente está fazendo hoje por ele. A gente está... Aê! Aê! A gente quer agradecer o convite dos noivos, agora casados. E desejar toda a felicidade pra eles. Nós somos amigas de infância, da noiva, da Diane. E nós desejamos tudo de bom. A festa está muito legal, muito divertida. E a gente vai continuar curtindo aqui. Parabéns, Diane! Bom, eu queria desejar muitas felicidades ao casal. Olha que a Diane é uma super amiga. E ela é muito, muito especial. Dizu! Desejo a vocês muita felicidade. A festa está linda. Parabéns pra vocês. Que Deus sempre abençoe vocês. Que sejam muito felizes. Valeu, tchau! Ai, desejo toda a felicidade do mundo. Que eles sejam muito felizes, muita paz, muito amor. Que Deus abençoe eles. Bem, estou aqui. Eu não conheço a noiva. O noivo eu também não sei quem é. Mas desejo muita felicidade para o casal. Que sejam felizes. E muita alegria. Parabéns! É isso aí, é nóis, Mazuque! Vai, Corinthians! Muito bonita a festa. A Diane está realmente de parabéns. E eu desejo um suíro bom pra ela. Pra ela e o esposo dela. Dizu, parabéns! Tudo de bom pra vocês! Dizu, felicidades! Uhul! Uhul! É bom, valeu, valeu, valeu. Quero desejar muitas felicidades para minha filha. Eu fiquei muito feliz. Estou felicíssima. É a pessoa que eu mais amo no mundo. Hoje estou tendo o prazer de ver a felicidade dela. Tia, eu te amo muito. Muitas felicidades. Tudo de bom. Pra você, Yuzu. É o Alessandro. Beijo! Mãe! Te amo! Diane, a gente deseja muitas felicidades para você. Estou muito feliz por fazer um momento tão importante para você. Deixe o coração. Que esse seja um dos primeiros momentos que você vai ter a sua vida de felicidade e de alegria. Parabéns! Bom, eu quero dizer uma coisa. O Mazuque e a Diane foram unidos. Eles foram tudo na vida. Eles merecem a felicidade que tem agora. E... Eles são tudo de bom. Eu só tenho que dizer do fundo do meu coração. Eu te amo, Mazuque. Eu te amo, Diane. A tudo que eu tenho a desejar a vocês. E tudo no meu coração. Mazuque, meu irmãozinho. Felicidade pra você, cara. Muita alegria. Muito dinheiro. Muita saúde. Qual que importa. E que tu preserve teus amigos, cara. Porque teus amigos, bicho. Isso aí não vai perder nunca, cara. Nunca, nunca. Tamo aí. Tamo junto. Com o que precisar na saúde, na riqueza, na doença. Tamo aí, cara. Beleza? Um abraço. Sucesso. Diane, um abraço também. Cuida do meu irmão. Cuida porque eu amo ele, cara. Entendeu? Vai lá. Ai, galera. Dá pra ouvir o que eu falo aqui? Meu. Feliz pra caralho. Agora eu vou falar palavrão, tá? Vou falar palavrão. Todo mundo vai ouvir. Caralho. Tô feliz pra caralho. Meus amigos do sul vieram. Meus amigos aqui do sul vieram. Meu, tá massa, tá massa demais. Vou curtir isso aí. Ó. Eu lembro de cenas assim, tipo... That's my turn. Iron Man, cabelinho, Iron Man. Segurança, cabelinho. Ó. Viemos aqui, já falei. Mazuki. Eu sei. A câmera tá ali, ó. Você, meu irmão. Viemos aqui de tu. Todos os amigos reunidos. Você merece ter essa festa que você teve hoje. Eu quero saber. Eu quero ter muitas mais festas igual eu que a gente teve hoje. E eu te amo, meu irmão. Ah, meu irmão. Esse aqui é meu irmão. Esse é meu irmão. Meu irmão. Ó, meu irmão. Eles amam sucesso ao casal e felicidade nessa nova vida aí. Vamos lá. A gente queria desejar muitas felicidades pros noivos. Muitas alegrias. Enfim, tudo de bom. É isso que a gente deseja de coração mesmo. Um abração e felicidade pra vocês. Tudo de bom. Eu não fiquei nervosa na hora de entrar, mas vai ser. Isso aqui me deixa nervosa. Eu não quero mais falar. Nós não podemos falar mais nada que outra coisa de que estamos muito contentes, muito felizes. Nós divertindo muito. As pessoas dão muito a vontade. Uma das melhores festas das nossas vidas. Realmente. Um casal muito bom. E a gente está muito contente, muito feliz. Ó, não para não. I love you, baby! I love you, baby! Dá um beijo aqui. Kiss me! Ó, peraí, ó. Esse aqui é o Homero. Depoimento aqui. Depoimento sobre nós. Sobre nós. Sobre a Diane. Vai, dá um depoimento. A Diane. É uma pessoa... Uma pessoa muito especial pra mim. Porque a gente é... Somos... A gente é primo. Como se fôssemos irmãos. Eu fui criado junto com eles dentro da casa deles. É verdade, é verdade. Tá? E eu amo... Hã? Eu aí. Isso. Eu amo eles de paixão. Elas, irmãos delas. Você agora. É, mas... Você conquistou o coração dela. Agora é uma família. Tá? E o pai dela é uma pessoa assim que, pra mim... Espera aí, Júlio. Vamos lá. O pai dela foi... Ela sabe, tudo irmão dela sabe. Todo mundo sabe. Que o pai dela foi o pai que eu não tinha. Que eu não tinha. Verdade. Então eu amo ele, muito ele. E onde ele... Desde onde ele estiver, eu jamais vou esquecer dele. Tá? E sobre a Diane... É isso que vocês estão vendo aqui, ó. É uma festa. Uma pessoa maravilhosa. Quem é você? Tá? E... Isso aí é especial. Tudo de bom, velho. Esse cara, ele é muito de boa. E além de tudo, é corinthiano roxo. É corinthiano roxo. Fanático. Eu nunca vi uma pessoa em Santa Catarina que torce tanto assim pro Corinthians. Feliz, feliz. Muito legal. É... Tô muito feliz de estar aqui. É... Estar comemorando aí esse dia especial aí pro meu amigo Mazuki e pra Diane. É... Desejo assim, tudo de bom pra eles. Que nessa nova etapa da vida deles, eles sigam aí com Deus. Que tudo de bom aconteça pra eles aí. Felicidade pros nós. Tudo de bom. É... Desejo ao Alessandro e à Diane muita saúde, muita paz, muito amor. É... Eu conheço mais o Alessandro, né? Pessoa muito bondosa, coração muito bom. Além do estresse, né, mazucão? Mas, tirando o estresse, é uma pessoa muito bacana. É... Contem com a gente sempre que precisar. A festa é muito boa. Eu não tô tão bom assim, mas... A festa é uma boa que importa. É isso. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.